Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus Ai de ti Corazin, Ai de ti Bethsaida Porque se em Tiro e Sidonia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidonia terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Carparnam E quem vos rejeita a mim escuta e quem vos rejeita a mim despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, nós escutamos tantas coisas Nós passamos pra frente tantas notícias Muitas delas até fake news Que a gente não pesquisa direito Recebe e sai lançando, sai falando, sai comentando E muitas das vezes a palavra de Deus Que é a palavra de vida eterna Que é a palavra que cura, que é a palavra que liberta Nós não espalhamos Nós não compartilhamos Porque sabemos que a palavra de Deus, ela é certa Ela nunca é fake news Ela cura, ela liberta, ela restaura, ela renova Porque ela é uma pessoa Jesus Cristo E nós temos dificuldade em compartilhar Nós temos dificuldade em passar a palavra de Deus pra frente Nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso Facebook, no nosso Instagram Nós compartilhamos e nós passamos pra frente tantas coisas, tantas piadas E a palavra de Deus, a gente deixa ela ali no cantinho, guardada, escondida E a gente, às vezes, até colocamos na nossa lata do lixo Como é triste isso Como é triste Ai de ti, Corazim, ai de ti, Carfarnaum, ai de ti que não proclama a minha palavra Que não fala da minha verdade Você que sabe das coisas de Deus e guarda só pra si E às vezes nem guarda pra si porque não coloca em prática Mande esse evangelho pra mais amigos Mande esse evangelho pra mais grupos E vamos evangelizar Vamos falar de Deus Das coisas de Deus De palavras de vida eterna Louvado seja nosso Deus Oh meu Deus Nos cura, nos liberta, Senhor E nos dá essa coragem De anunciar a tua palavra, Senhor Dai-nos, Senhor Esta coragem E esta ousadia Amém Aleluia Glórias a Deus